Bom, pessoal, estou aqui no terceiro áudio aqui do nosso Riqueza das Nações, o livro 1. Esse livro aqui tem vários livros, é só uma primeira introdução. Fiz algum movimento que eu faço normalmente, às vezes, de trás para frente. Estou já intuindo que este primeiro livro não terá muitas contribuições. Vejo as leituras bimodais como a chegada. Nós temos, digamos assim, entre aspas, uma família. Temos o consumo da família. A gente sabe o que a gente vai comprar no supermercado, qual é a nossa demanda. E a gente vai procurar os produtos disponíveis. Então, a gente entra no supermercado com um carrinho de compra, com três pedaços do carrinho. Da mesma maneira que você vai comprar material de limpeza, comida, outras coisas, a gente tem o que agrega a escola, o que reforça a escola, e o que a gente rejeita. E em rejeitando, o que reforça a escola na rejeição, e o que reforça a escola, a narrativa da escola, na constatação de que há um reforço. Então, eu já vou dizer para vocês que neste livro número um, a colaboração a princípio do Adam Smith para a gente é pequena. Até onde eu já li, e aí eu peguei de trás para frente, eu faço isso muitas vezes. Eu estou aqui, esse livro aqui tem, em termos de página, 138. Então, eu li da 138 para trás, dando uma olhada rápida, e fui até a 57. Então, praticamente, já dei uma boa vasculhada no livro. Tem coisas interessantes, e é a coisa que me intriga, e tem coisas que te intrigam, e que você já consegue resolver, e tem coisas que te intrigam, que você vai jogar para frente. Eu tenho falado isso aqui, e percebo que o Adam Smith é aristotélico, e aristotélico, no sentido de que ele está em aberto, ele não tem pré-condição, ele não parte do que ele gostaria que fosse o mundo. Porque o Platão, quando ele diz que existem coisas que estão fora do mundo, você, então, fechou a porta para você ir descobrindo em aberto. Então, são os platônicos, e o nosso amigo Adam Smith está dentro dos aristotélicos. Aristotélicos entram, o que é interessante no Adam Smith, que ele não vai fazer uma análise de como ele gostaria que fosse a sociedade. Ele vai dizer o que funciona na sociedade. Isso é Aristóteles. Está certo? E aí, então, eu estou partindo do princípio, não estou afirmando, estou supondo, que quando a gente vai para essa análise da sobrevivência, e vai dizer o que funciona, o que está dando certo, a gente vai nessa direção, ele entra numa comparação com os animais. Por quê? Porque para a gente poder analisar o ser humano, a gente precisa de uma base para entender o que é a nossa essência. O que é a nossa essência? E aí, a partir do momento que a gente vai analisar o que é a nossa essência, a gente vai tentar descobrir qual é a perspectiva que a gente tem em relação às outras espécies. E o que é interessante, e eu já tinha falado isso antes, isso a Ayn Rand vai fazer também, quando ela vai dizer que os outros animais têm uma perspectiva, sobrevive de maneira sem opção, então não precisa decidir qual é a metodologia, nem qual é a ética, e aí a Ayn Rand vai dizer, o ser humano precisa escolher uma ética e uma metodologia para sobreviver. Tem que fazer isso. Se não fizer isso, simplesmente ou não sobrevive, ou pode passar por cima dos outros. E aí eu já comentei no início que o Adam Smith vai fazer isso também. Quando ele fala que as outras espécies, aí eu faço um ajuste, ele vai falar que as outras espécies, para sobreviver, elas não cooperam. E eu diria que elas não cooperam, elas não desenvolvem a cooperação. Elas cooperam de maneira intuitiva, genética. Então a cooperação é fechada. E a nossa cooperação é progressiva. O que eu achei interessante nesse livro do Adam Smith, e aí vai entrar no nosso carrinho de compra, na área de reforço, vai entrar na área de reforço, olha só que interessante aqui, nessa comparação com os outros animais. ele vai falar o seguinte, olha só. Ele está comentando aqui sobre... Ele é um pouquinho antes da contemporaneidade do Maltos. E aí ele vai falar sobre demografia. Eu vou ler para vocês, página 78 dessa edição aqui do livro 1. Ele vai dizer, todas as espécies de animais naturalmente se multiplicam em proporção aos seus meios de subsistência. E nenhuma espécie pode se multiplicar acima disso. Então, no momento em que eu disser isso, numa palestra, eu posso dizer que quem disse foi o Adam Smith. Reforça. É isso que a gente fala. Quando a gente também trabalha com a complexidade demográfica progressiva, é justamente isso que a gente fala. Que as outras espécies, elas não podem mudar o modelo de comunicação, o modelo de administração, porque são fixos. E os nossos são técnicos. E aí a gente pode fazer isso porque a gente dá o upgrade. Aí ele vai. Mas na sociedade civilizada, é somente entre as... Aí ele vai falar aqui, né? Da divisão entre as duas camadas que ele está trabalhando. As camadas... Na sociedade civilizada, é somente entre as camadas inferiores da população que a escassez de gêneros alimentícios pode estabelecer limites para a multiplicação da espécie humana. Isso só pode ser feito destruindo uma grande parte das crianças que esses casamentos fecundos produzem. No parágrafo antigo, eu não sei se na tradução eles colocaram aqui, destruindo uma grande parte, na verdade, no parágrafo anterior, ele fala da mortandade infantil. Então não é destruindo. Quando você fala destruindo, dá a impressão que as pessoas matam seus filhos, né? Mas na verdade, uma mãe tem 20 filhos, ele fala, e acaba sobrevivendo dois porque o resto pessoal morre. Então não é que as pessoas matam os filhos. Destruindo não é. Certamente não será essa a tradução que está lá. Então o que é interessante é, na área de reforço, ele vai falar exatamente o que a gente está trabalhando. Primeiro, ele faz a comparação com os outros animais, que a gente faz isso direto. E aí a gente começa a identificar que os aristotélicos fazem isso. Porque precisam trabalhar com a essência humana, porque estão trabalhando com aquilo que é. E aí para você trabalhar com o que é, você tem que comparar com os outros animais. Então, não estou dizendo, e aí pode ser, tende a ser, uma ferramenta que as pessoas usam. Não estou dizendo que é, mas estou partindo do princípio que quando você quer entender realmente o que acontece, você tem que trabalhar com a essência humana. E aí você vai sempre comparar com os outros seres vivos, que ele já tinha feito antes e está fazendo agora. É um reforço interessante. E é exatamente esse reforço que a gente diz, as outras espécies têm o que a gente chama de triângulo, o DNA do, o triângulo da espécie fixo. Então não pode mudar. E não pode aumentar o número do número de lobos, nem de elefantes, porque você tem o DNA, o triângulo da sobrevivência fixo, genético. E o nosso é tecno. E por ser tecno, tecno cultural, você vai aumentando a população e a pressão para fazer a mudança. Então a gente encontra nessa página, no Adam Smith, entrando no supermercado Adam Smith, o reforço para uma coisa que a gente vem dizendo também. o cara já disse isso em 1777, 78, na página 78. Gosto, gostei de saber que ele demorou 10 anos para escrever esse livro. Como eu acho que também o Harari demorou 10 anos para escrever o Sapiens. E certamente levou um ano para escrever o Homem-O-Deus e um ano para escrever o 21 Lições, porque aí começa a escrever maquinalmente, é que nem aqueles compositores. Tipo, o cara leva 10 anos para fazer sucesso, faz um grande disco, aí a gravadora fala para ele fazer um disco todo ano, e aí tirando os grandes gênios que conseguiram fazer isso, mas a maior parte não subsiste a isso. Você precisa realmente de um tempo de maturidade para conseguir qualidade naquilo que você está desenvolvendo. se você realmente está empenhado em uma coisa de qualidade. Não é à toa que ele demorou 10 anos para escrever esse livro. Bom, é isso. Então estamos aí trabalhando na história das riquezas das nações. Provavelmente a gente talvez tenha mais um a conclusão, o próximo seja a conclusão, livro fininho, dê o que tinha que dar e a gente parte para o próximo. Bom, pessoal, se você quer participar das leituras bimodais, gostou dessa análise, você me manda um zap 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608 6422. As leituras bimodais têm várias possibilidades de se participar. Tem aí promoções de compra do meu livro, você faz um módulo da escola, ganha a participação das leituras bimodais, tem várias coisas. Me manda um zap Disney, pô, quero participar das leituras bimodais. E aí eu te digo como é que a gente pode fazer aí um jogo, tá bom? Um abraço.